Bom dia. Obrigada, senadora Regina Souza. Eu gostaria de parabenizar a senadora, parabenizar a comissão e parabenizar o Senado e a Procuradoria da Mulher por pautar esse tema que é fundamental. De fato, mortalidade materna no mundo é problema de saúde pública desde a década de 30 do século XX. Estamos em 2015, já no século XXI, e continuamos debatendo a tragédia que ainda precisa ser enfrentada. O Brasil não é um país simples, mas também não é um país pequeno, não é um país pobre, não é um país sem recurso, não é um país sem tecnologia. Ainda assim, a mortalidade materna é uma tragédia que ainda precisa ser enfrentada. Eu, como tenho 10 minutos, eu vou trazer algo. Ótimo. Aqui, nesse primeiro slide, eu trouxe para relembrar a definição de morte materna, só para lembrar que morte materna direta está vinculada a intervenções, omissões, tratamento incorreto ou uma cadeia de eventos que envolve isso tudo. Repetindo, intervenções, omissões, tratamento incorreto ou uma articulação desses temas. Como eu disse, o Brasil não é um país pequeno, não é um país pobre, não é um país sem tecnologia nem sem recurso. A morte materna é um problema grave e, principalmente, a morte materna, o tipo de morte materna que mais acontece no Brasil é a morte materna direta. Como já foi dito aqui, 92% dos casos poderiam ser evitados, estão aí nesse grupo e eles ocorrem por intervenções, omissões, tratamento incorreto ou uma cadeia de eventos relacionados a isso. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Doutora Jurema, eu sou seu colega. Quando eu estou achando o índice, 92%, assim, é uma coisa... é dentro dos casos... como é que é essa estatística desses 92? Só para que eu possa entender. Porque as causas diretas... Sim, mas dentro... eu fico... dentro dos partos, numa cidade ou num município ou num estado... É estatística nacional. 92% das mortes maternas no Brasil poderiam ser evitadas por intervenções adequadas, em tempo, tratamento correto e correto. É isso mesmo, senador. É isso mesmo. É terrível. O senhor, que é profissional de saúde como eu, só vê que é de fato isso. Poderia... e o senhor sabe que parto é uma ação muito simples. Se o médico não atrapalhar, a criança nasce bem. Isso. E a estatística está mostrando que o médico está atrapalhando muito. O médico está mais do que atrapalhando. A intervenção médica está sendo hiatrogênica, está provocando morte. Não, assim, eu estou... claro que isso é uma... eu tenho muito respeito pelos obstetras. Isso. Vossa senhora é... Não, eu não sou obstetra. Não é obstetra? Não, não, senhor. Mas eu tenho, assim, o respeito muito... isso que eu achei, assim, me chamou a atenção, assim, me chocou como médico. E o senhor tem toda a razão. 92% é um índice... Inacreditável. E é muito alto, né? É extremamente alto. Exatamente. E aí, estou só interrompendo, mas é porque é no momento exato em que está se citando a estatística, né? Eu não sei, o Conselho Federal de Medicina, os conselhos, eles conhecem essa estatística. Todo mundo conhece essa estatística, infelizmente. E eu agradeço profundamente o senhor ter sublinhado esse dado, esse momento, porque, sim, o seu destaque é fundamental. De fato, é incompreensível que uma tecnicalidade tão simples provoque tanta tragédia, que a ação do profissional de saúde provoque tanta tragédia. Não precisava ser assim. Não precisa ser assim. É verdade que o profissional de saúde, que é iatrogênico, não está só. O serviço e o sistema falha em abrir espaço para esse tipo de intervenção inadequada. Precisa responsabilizar profissionais de saúde? Precisa. Mas não só. Porque a gestão falha se o profissional de saúde pode agir dessa forma tão intempestiva, tão equivocada e tão iatrogênica. Tem responsabilidades partilhadas em diferentes níveis. Sim, é realmente chocante. Eu concordo com o senhor. Da perspectiva de direitos humanos, tem uma outra forma de classificar a morte materna, como causas institucionais, que estão associadas a leis, serviços ou políticas ineficazes. Causas socioeconômicas, que não são apenas socioeconômicas. Todos os dados mostram que as altas taxas de morte materna entre mulheres negras e mulheres indígenas expõem algo para além das causas econômicas, mas as sociais ligadas ao racismo, e as causas médicas, que seriam aquelas que estão afeitas à ação profissional. Aqui é para lembrar a taxa, só para sublinhar. Aqui eu só estou sublinhando, senadora, o que a senhora destacou. As mulheres negras estão morrendo mais do que todo mundo. Apesar de morte materna ser um problema de saúde pública desde a década de 30 do século XX, apesar do pacto assinado em 2004 assinalar a necessidade de atenção específica para mulheres negras e mulheres índias, apesar de tudo o que veio depois, a morte materna segue altíssima entre mulheres negras e mulheres índias e parece que não temos solução à vista. Não tem solução à vista. Novamente, sublinhando, 60% dos casos de morte materna são em mulheres negras. 60% dos casos, isso nacionais, vai variar de estado por estado, município por município. Há casos muito mais graves do que esse, só que é apenas a média. Eu queria trazer, senadores e senadoras, dois casos exemplares para entender o que se passa, só para entender o que se passa com a morte de mulheres negras no Brasil. São dois casos, dois casos de repercussão nacional. Os dois casos aconteceram no meu estado, no Rio de Janeiro. Aline Pimentel e Rafaela Souza. Aline Pimentel da Silva Teixeira morreu em 2001, 16 de novembro de 2001, ao sexto mês de gravidez. Ela passou mal ao sexto mês, foi procurar assistência na cidade onde vivia, Belfor Roxo, e foi pessimamente atendida. Não foi atendida adequadamente. A situação se complicou, depois de muita dificuldade, foi transferida para a cidade de Nova Iguaçu, onde também foi pessimamente atendida. Se é que se pode dizer que ela foi atendida uma vez que ela estava nas escadas. Foi nas escadas que as tragédias aconteceram. Nas escadas do Hospital Geral de Nova Iguaçu que a tragédia aconteceu. A história da assistência à gravidez de Aline Pimentel foi cercada de muitas injustiças, muitas falhas, um excesso de falhas. Isso provocou uma mobilização nacional do movimento de mulheres no Rio de Janeiro, movimento de mulheres nacional, em busca de justiça, reparação e investigação de que falha era essa. Como o Estado brasileiro não produziu as ações necessárias para explicar que situação é essa, que falha é essa, que reparação vai ser possível, esse caso foi levado ao Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas em Genebra. E, em Genebra, em 2011, o Brasil recebeu, entre aspas, porque o termo não é esse, mas é isso, na prática é isso, recebeu uma condenação desse comitê em relação ao caso de Aline Pimentel. Esse caso foi emblemático, que obriga o Estado brasileiro, a União, o Estado do Rio de Janeiro e os municípios lá no Rio de Janeiro a tomarem medidas diretas, específicas, para evitar que tragédias de desassistência desse tipo, desde não ser atendida até ser mal entendida, não ter ambulância, não ter vaga, não ter UTI, não ter nada, não ter nada do que precisa ter e do que tem pelas portarias e regulações do SUS deve ter, não ter nada do que acontece. O Estado brasileiro foi obrigado a, está sendo obrigado a produzir reparações, mas tem sido uma grave, muito difícil, nós somos dos movimentos de mulheres, tem sido muito difícil a resposta adequada do Estado brasileiro. Desde a reparação, a família custou muita negociação, muita intervenção, muita mobilização para fazer a reparação financeira. A família, ela deixou esposo, filhos, o bebê não morreu, ela já tinha uma filha, deixou mãe, deixou toda a história, ela tinha 26 anos, deixou toda uma vida. A reparação, a família, uma dificuldade para fazer. Fizeram uma placa numa maternidade, para lembrar, para que não se esqueça, mas a principal reparação é garantir que as mulheres não vão morrer no Rio de Janeiro, as mulheres negras e jovens não vão morrer no Rio de Janeiro de morte materna. Essa garantia não foi dada até hoje. Não apenas não foi dada e a gente encontra agora, em abril, 25 de abril, no Rio de Janeiro, no município de Rio de Janeiro, Rafaela Cristina Souza Santos morre de parto numa maternidade exemplar do município de Rio de Janeiro, não é conveniada, não é privada, uma maternidade pública, modelo do Rio de Janeiro, atendida por enfermeiras obstétricas. E como disse a mãe de Rafaela, ela fez o pré-natal direitinho, não faltou nenhuma vez, sete consultas de pré-natal, morreu de eclâmpsia, de complicação de eclâmpsia. Rafaela tinha 15 anos. Essa é a foto dela. Parece que tem 13. O senhor é médico, senador, o senhor sabe que essa gravidez já estava em risco desde o princípio. Todo mundo já sabia, não é? Todo mundo já sabia. E como é que Rafaela morreu? Como é que Rafaela morreu? Ela tinha 15. Ela parece 13, mas tinha 15. Mas uma jovem negra da zona oeste do Rio de Janeiro, pobre, de baixa escolaridade, ela é uma gravidez de risco clássica, mas ela morreu numa maternidade modelo do Rio de Janeiro. Por que eu estou destacando que é uma maternidade modelo do Rio de Janeiro? Porque as medidas que têm sido tomadas são importantes, são, mas não salvam vidas sempre. Falham terrivelmente. A medicina tem sido heterogênica, a atuação dos médicos obstetros tem sido heterogênica, tem participado de forma importante nas estatísticas de morte materna, é verdade, mas ela foi atendida por enfermeiras. Então, tem alguma coisa que falha, a situação é mais grave e o olhar atento tem que ser mais profundo. As medidas que têm sido tomadas não são suficientes, porque não há nada que justifique a morte dessa menina saudável de 15 anos, que fez planos ela e seu companheiro para receber seu filho. Um filho querido, entendeu? Estava tudo preparado para receber. E ela morreu de atendimento ruim. Sete consultas de pré-natal não foram capazes. A criança viveu, felizmente. A criança viveu, mas poderia não ter vivido, mas agora vai viver sem a mãe. O que explica morrer numa maternidade exemplar, senão muitas falhas, falhas que não foram atentadas e não foram resolvidas. Aqui eu trago uma ferramenta, porque a doutora Tereza assinalou aqui que um dos principais fatores envolvidos na morte das mulheres e jovens negras no SUS está relacionada ao racismo institucional. Nós já sabíamos disso, sabemos disso, já faz muito tempo, nós da sociedade civil, temos apontado como o racismo é um fator de vulnerabilidade que está associada não apenas às péssimas condições de vida, mas principalmente às péssimas condições de atendimento. A grande incidência, as pesquisas de violência obstétrica mostram que as mulheres que mais referem violência obstétrica são as mulheres negras. Nós já sabíamos disso, há dados sobre isso, há evidências científicas sobre isso, mas não sei se os senadores e senadoras repararam que, apesar de o racismo ter sido referido como principal fator de produção de morte materna, ele não foi referido no que se refere à ação de enfrentamento. O Ministério da Saúde não apontou, nas ações, Tereza, não apontou o que é que está fazendo para impedir que as pessoas morram por causa do racismo. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foi aprovada, foi aprovada em 2006, em 2006, e o seu principal objetivo é permitir, oferecer a ferramenta de impedir que o racismo provoque adoecimento e morte no serviço de saúde. Esse é o principal objetivo. A Política Nacional de Saúde da População Negra já está no seu segundo plano operativo, e o plano operativo, para quem não é da área da gestão de saúde, precisa saber, é o plano que é feito, o planejamento que é feito, para que Estados e municípios e a União combinem, pactuem o que cada um vai fazer. Os dois planos, e o segundo plano se encerra esse ano, em 2015, e os dois planos tinham ações voltadas para a redução da morte materna em mulheres negras. Ainda assim, o Ministério da Saúde, quando fala das ações, não cita que tinha pactuado fazer ações específicas, desde ações específicas, que era capacitar trabalhadores da saúde, todos, não apenas os médicos, mas também, principalmente, médicos e médicas, para enfrentar o racismo, para impedir que o racismo seja um fator de atrogenia. Os comitês de morte materna têm uma ação voltadas para o enfrentamento do racismo, que se possa ter presença de representantes da sociedade civil, particularmente das organizações negras, de mulheres negras, nos comitês de morte materna, para facilitar a compreensão dos envolvidos, das envolvidas, nas ações necessárias, porque enfrentar o racismo não é simples, não é fácil, nós que lutamos sobre isso, contra isso há muito tempo, é que aprendemos e construímos a ferramenta para fazer isso, estamos à disposição para ensinar. 40% dos estados tinham que ter trabalhadores de saúde capacitados, tinha que ir no plano mais recente, apontava metas específicas de redução entre mulheres negras, porque não dá para dizer que vamos reduzir tanto para todo mundo, porque reduzir tanto para todo mundo acaba igualando e quem está morrendo mais, continua morrendo mais e fica por isso mesmo. E é assim que a gente segue. Infelizmente, é assim que a gente segue. Pela hora do presidente, a proposta vem na minha mente. Qual é a manifestação de racismo nesse caso, doutora Jurema? Vou dar o exemplo. De como acontece, porque é uma coisa... Obrigada. Eu não sabe muito... Eu agradeço, senadora, eu agradeço, porque realmente é muito importante explicar. Vou trazer de volta o caso de Rafaela. Rafaela é uma jovem negra de 15 anos. O risco, ela tinha risco porque era muito jovem, ela tinha risco porque morava na periferia, ela tinha risco porque era negra e por ser negra por duas razões. Porque a hipertensão arterial é mais comum em população negra e pela outra razão, porque as pessoas negras recebem menos atenção dos profissionais de saúde, menos exames e é lamentável e há evidências científicas. Já temos teses de doutorado, já temos pesquisas científicas suficientes demonstrando isso. É terrível, senadora, é doloroso, é doloroso, é muito difícil, é muito difícil. Menos exames, menos atenção, menos informação. Senhora, no caso de Rafaela, ela fez sete consultas de pré-natal. Como é que não se detectou as alterações clínicas que levaram a eclâmpsea no parto? Como não se detectou? Porque não se fez o mínimo. A senhora acha que se fosse uma jovem branca, nas mesmas situações, não teria acontecido? Não apenas numa questão, não é só o que eu acho, as pesquisas demonstram isso, infelizmente. Tem uma pesquisa, há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, cerca de 20 anos atrás, tinha altas taxas de mortalidade não-natal no Rio de Janeiro, incompreensíveis. A Assembleia Legislativa convocou uma CPI para investigar e essa CPI encomendou à Fiocruz uma pesquisa na rede para saber por que tinha tanta taxa de mortalidade não-natal era tão alta. A Fiocruz investigou 15 mil partos nas maternidades do Rio de Janeiro e essa pesquisa, coordenada pela enfermeira doutora Maria do Carmo Leal, demonstrou exatamente isso, a negligência na atenção às mulheres negras, desde a porta de entrada até a informação básica, até o botar estetoscópio de pinar, até o medir a pressão, até a da informação, dizer como acontece. Pequenas coisas que salvariam a vida. É lamentável, é terrível, é doloroso, é inaceitável, racismo é crime. É século XXI e acontece. E acontece nas pequenas coisas, senadoras. Acontece também nesse momento em que todo mundo sabe disso, inclusive o Ministério da Saúde não apresenta uma medida objetiva para coibir. Eu vou correr porque eu de fato tenho que terminar. Aqui é para lembrar que tem uma série de medidas, são medidas que se referem a direitos humanos, direito à saúde, direito à SUS, direito à maternidade saudável. Tem uma série de medidas que já são conhecidas para reduzir a mortalidade materna. E, basicamente, enfrentamento à iniquidade de gênero, raça, classe, região e outras, mas, basicamente, enfrentamento ao racismo. Algumas ações são necessárias. É preciso que as informações desagregadas segundo raça, cor e etnia sejam não só produzidas, mas usadas. Não usadas para citar nas audiências públicas ou quando perguntado, mas usadas como informação para a política. Porque as estatísticas estão aí, a informação para a saúde, né, senador? São a base, a epidemiologia é fundamental para a definição de ações. Então, precisa usar isso. E não é possível que tenha tanto registro de ignorado ainda nos formulários. É inaceitável. Ignorado não existe. Principalmente quando a gente sabe que o ignorado é apenas a omissão da cor negra. É preta e parda que está sendo ignorada. As brancas, eles notificam. Aquilo que uma pesquisa de doutorado de São Paulo, de Luiz Eduardo Batista, chamou de ideologia dos dados. Branqueiam a pesquisa e não querem dizer que a negligência está relacionada ao racismo. Então, escamoteiam que aquela mulher ali era preta e parda. Precisa definir metas diferenciadas e tentar alcançá-las. Porque as metas diferenciadas foram definidas no plano operativo da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra para esse período e não se buscou alcançá-las. Não se buscou alcançá-las. A senadora que saiu disse que esperava que a gente alcançasse a meta do milênio. Não se vai alcançar. Não se vai alcançar basicamente por isso. Porque não se fez metas diferenciadas para redução de morte entre mulheres negras. Não se fez, não se alcança. O pacto que foi construído para isso foi jogado no lixo. É preciso classificar o risco segundo raça cor e etnia. Por quê? Já se sabe que uma negra e uma índia, na porta do serviço, está mais vulnerável por essas razões todas que eu falei. Então, ela precisa ser mais observada, mais cuidada. É urgente isso. Isso é básico. Isso é básico e não se faz. É preciso publicizar os relatórios e ações dos comitês. Porque eu dou o exemplo do Rio de Janeiro. O Comitê de Morte Materna é uma coisa meio secreta, é muito interno, muito burocrático, muito para dentro, como se a sociedade e a família das pessoas não tivessem o direito de saber o que acontece. Os relatórios não são para ninguém, são só internos. Então, o mal feito fica ali mesmo e eles combinam internamente o jogo. Mas isso é uma situação de obrigação de notificar a sociedade, a população e as famílias envolvidas. É preciso comunicação adequada com a população, informação para a saúde. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem uma propaganda infame da cegonha carioca, que é um homem fantasiado de cegonha. Se gasta dinheiro absurdo para fazer uma palhaçada na televisão, quando se podia informar adequadamente para a saúde das pessoas. As mulheres veem televisão, os homens veem televisão, as crianças veem televisão, em vez de ver aquela palhaçada da cegonha carioca, que é uma piadinha sem graça, podia ter informação coerente, consistente para ajudar a salvar a vida e não se faz. E eu queria destacar também que é preciso ter medidas coercitivas e punitivas. É preciso impedir que o racismo corra solto no sistema de saúde. Porque é isso, como a senadora falou, é inaceitável. E racismo é crime. Então, precisa fazer isso. É basicamente isso. Eu peço desculpas. Há medidas, há uma série de medidas que podem ser desenvolvidas. Como eu disse, a sociedade civil negra, o movimento negro, o movimento de mulheres negras já preparou, já tem tecnologias suficientes para informar. Tem feito isso o tempo todo e de graça. E não é de graça porque não quer cobrar. Não é de graça porque nós temos o compromisso de salvar nossas vidas. O compromisso de salvar nossas vidas. mas as secretarias municipais e estaduais e mesmo o governo federal tem de ignorar. Tem de ignorar essas tecnologias que a gente oferta e os dados seguem do jeito que são. É basicamente isso. Lembrar que o direito à vida, o fim do racismo está na Constituição. A morte dessas mulheres é uma forma de rasgar essa Constituição. A orfandade dessas crianças é uma forma de rasgar essa Constituição. A tragédia que se instala nas famílias e na comunidade é uma forma de rasgar essa Constituição. Então, é preciso preservar. É basicamente isso para dizer que, em novembro, nós, mulheres negras, viremos aqui no Senado. Esperamos, torcemos para que, certamente, mas gostaríamos de ouvir também do Senado boas notícias em relação à ação, à prevenção da morte materna em mulheres negras, porque o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais não estão fazendo sozinhos o que precisa ser feito. Eu acho que o Senado Federal e a Procuradoria da Mulher e os outros setores aqui do Senado têm um papel importante para nos ajudar nessa luta, porque sozinhos eles não conseguem. Obrigada. Parabéns. Muito bom.